A gente começa o esporte de hoje falando sobre o início das disputas dos festivais dos Jogos Estudantis Valadarense 2024. De acordo com a organização da iniciativa, o objetivo é apresentar novas modalidades para os alunos atletas. A novidade dessa edição são as disputas de badminton e tiro com arco olímpico. Balança! Olhos atentos, reflexos à prova e jogadas rápidas. Requisitos necessários para quem quer vencer no tênis de mesa. Uma das modalidades em disputa nos festivais dos Jogos Estudantis Valadarenses, o GEV. Nós temos 39 escolas participando, entre as escolas privadas e públicas, municipais e estaduais, mais de mil atletas participando. Nós estamos na reta final, hoje nós estamos aqui com o tênis de mesa e o futsal já chegando, mas já nós tivemos natação, atletismo, handball, basquete, vôlei, vôlei de areia, xadrez. E agora nós também temos aqui os festivais. Esse ano como novidade nós tivemos já o badminton, que aconteceu essa semana, e vai acontecendo tiro com arco, finalizando essa modalidade de festival dos Jogos. O torneio é realizado na Praça de Esportes de Governador Valadares e reúne centenas de estudantes atletas. O GEV, além de atender os alunos convencionais, nós temos a categoria PCD, que também a gente participa dos Jogos Escolares nessa modalidade. E a grande vantagem, além da inclusão, é um entrosamento. Aqui nós temos escolas particulares, municípios públicos, escolas municipais. E o GEV atende crianças, até 13 anos, que a gente chama módulo 1, e até os 16 anos, que a gente chama módulo 2, ambos naipos, masculino e feminino. Nossa equipe acompanhou a movimentação em uma das quadras da Praça de Esportes, onde a torcida estava atenta com a disputa masculina do tênis de mesa. Breno, de 15 anos, mostrou confiança e ansiedade para começar a jogar. A primeira vez que eu estou participando, eu estou achando muito legal, que eu vou competir agora. É meu primeiro campeonato, eu já disputei alguns de xadrez antes, só que de pingue-pongue é o primeiro, e eu estou ansioso para chegar ao jogo e eu jogar. Talvez saia daqui com uma medalha. Participando pela primeira vez da competição, Paulo Henrique conta que ainda está aprendendo o tênis de mesa, mas veio reforçar a equipe da escola dele. Estou achando bem legal tentar expor uma reação aqui, tentar jogar bem e tentar trazer pelo menos uma medalha para a minha escola. Eu queria aprender sobre o esporte, tentar me divertir, tentar aprender. Aprendi aqui a pegada, o jeito de bater a bola, o jeito de sacar e muitas outras coisas. As disputas devem ir até o dia 13 de novembro e o público pode prestigiar gratuitamente. Além disso, os vencedores vão receber prêmios e podem representar valadares nos Jogos Estaduais. Além disso, serve também para confraternizar para as torcidas, os atletas se sentirem mais presentes nas escolas. Então, se rodarem as quadras, sempre vão estar cheias de alunos torcendo para a sua escola e isso é importante para os Jogos Escolares de Valadares.